E para você que acompanha a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, gente, esta receita você vai surpreender os seus amigos! Miolo do acém! Então fica aí a sugestão e você está compartilhando um pouco aí, nós temos uma campanha aí para aumentar os nossos inscritos, você tem assistido e você também não tem ajudado a TV Churrasco a fazer a parte dela, né gente? A gente todo dia coloca sugestões novas, receitas novas, dá um jeitinho aí de perder uns 5 minutinhos e compartilhar com os amigos para a gente aumentar o nosso número de inscritos aí, motivar também aquele que diariamente, através do programa TV Churrasco, tem aumentado e tem feito um conteúdo muito bacana para você que aprecia churrasco, assados, grelhados e acompanhamento, tá? Gostou da sugestão? Gostou da receita? Dê o seu joinha e também aquela sugestão, né gente? Tá, tem o sininho do lado, clica no sininho que cada vez que tiver uma nova receita da TV Churrasco, você recebe um alerta! Valeu, vamos lá! Ó, dá uma olhadinha o miolo do acém, olha, dá uma olhadinha de onde saiu esse corte e se você quiser rever todo esse programa também, tvchurrasco.com, um material fantástico! Eu vou fazer ele de uma forma que eu coloque no espeto, tá? Para que eu tire os cortes contra a fibra! Eu vou fazer um tempero, gente, que vocês vão ficar encantados, tá? Então o que que eu vou utilizar, gente? Ó, eu vou utilizar o sal grosso com o chimichurri da marca Cocina Mix, que é o tempero oficial da TV Churrasco, tá? Então, dessa forma, eu já vou salgar, né, e como ele tem as especiarias do chimichurri, já vai dar o grande sabor, tá? Olha, e vou utilizar o Dry Rub, que é um tempero da Cocina Mix, também tempero oficial da TV Churrasco. Vou fazer aí essa, essa mistura. E vai ficar o tempero, como diz no linguajar, né, de quem trabalha com o churrasco, um tempero seco, né? Não é molho, a única coisa que nós vamos fazer, para uma aderência do tempero, uma melhor aderência, tá? Eu vou dar uma corrida com um fio de azeite, tá? Para que, na hora que for colocar o tempero, ele tenha uma aderência melhor, tá? Gente, esse corte é um corte muito econômico, tá? Mas o resultado que ele dá, é um resultado também fantástico! O que nós vamos fazer agora, amigo de casa, tá? Ó, vou colocar o tempero. A diferença de nós, latinos, de um modo geral, né, tem uma tendência de quando você vai fazer um churrasco, você já corta a carne, tempera e já leva para a churrasqueira, né? A gente tem feito um estudo muito grande, que a gente vai também começar a apresentar para os amigos de casa, de o tempero, a carne, né, o grelhado, o tempero ao redor do mundo, tá? Por exemplo, esse tipo de corte nos Estados Unidos, a pessoa deixaria, pelo menos, pelo menos, de um dia para o outro, né? Na geladeira, para que ele realmente pegue o sabor do dry rub, pegue o sabor do chimichurri. Bom, eu vou deixar curtindo aqui uns 15, 20 minutos e nós já voltamos! Bom, gente, continuando aqui o programa TV Churrasco, a receita é o miolo do acém, que eu estou fazendo de uma forma espetocorrido para churrascaria, hein? Tá, então o que nós vamos fazer agora? Olha, só o detalhe, dá uma olhadinha aqui, a posição das fibras estão nesse sentido. O que que vai acontecer? Na hora do corte, eu vou estar fazendo o corte contra a fibra e churrasqueira. Vamos lá? Estou usando um fogo médio, uma altura aproximada entre a base e a carne, 50 centímetros. Já voltamos! O conceito é o mesmo da churrascaria, né? Você vai cortando, tá? E vai colocando um pouquinho mais de sal grosso, um pouquinho mais de dry rub e levando para terminar. Aproximadamente uma hora, você vai ter este maravilhoso resultado, gente, tá? Ele está com o excesso do sal, o que que eu vou fazer rapidinho, eu vou levar para churrasqueira para tirar o excesso, tá? E voltamos agora... gente... dá uma olhadinha... Gente, você vai falar que o corte é um miolo do assento? Sugestão maravilhosa, né gente, tá? E gostaria também de agradecer ao Pedro Henrique. Ele tem 8 anos, é da cidade de Salto de Pirapora. Ele ligou aí para a redação aqui da TV Churrasco e pediu um grande abraço. Pedro Henrique, um grande abraço para você, para os seus familiares e para todos os telespectadores da cidade de Júniaí e Peruíbe. Um grande abraço para vocês! Gente, agora é a hora mais deliciosa, hein? Uma bela de uma sugestão, um abraço grande também para o Laércio Silvestre, que tem proporcionado a TV Churrasco, essas possibilidades novas de corte, né? Muitos desses cortes, o pessoal nunca ouviu falar, nem alguns açougueiros não ouviu falar, mas é uma tendência. Do dianteiro, 35% de economia em relação ao traseiro, tá? Valeu gente! E nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado amigo de casa pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Muita paz, muita luz e fiquem com Deus! Viva! Muita paz, muita luz e fiquem com Deus!